A CIDADE NO BRASIL 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 BANANA 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 Puta-se, senhora! Ele se perdeu! Aumentou-me da minha água! Que ciente tão grande é essa, dona, com seu corpo? Está querendo me fazer a deboa? Que nem o toque que deixei por aqui! O leão levou! Isto já é demais! Vou lá dentro buscar lá o Brasil! Volto! Volto! Ai! Se eu posso cheirar, eu venho olhando! Socorro! 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 Terminado! Volto! Socorro! Socorro! Agora sim ela vai pra aprender a lição! Socorro! Dona Doninha! Eu te tiro dali só se a senhora me promete! Ok? Um cacho de banana por mês! Antes! 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 Ela disse que sim! Ela disse que sim! Nada disso, seu bacacão! Eu sou a senhora! Eu quero saber que brincadeira é essa de jogar gente dentro de mim! Ah! Não é nada! Eu tinha só dar um susto naquela Doninha! Segura, dona Doninha! Segura aí no rabo! E vai subindo! Devagar! Com calma! Se tem um rabo! Preventa! A senhora segura! Ha! Ha! Elas viram! O senso! Termina! E viram! A sua bananeira! A bananeira é aquele movimento! É aquele sincronismo de movimento! A cidade! Macaco! Que o macaco, por exemplo, a hora que chegou a dona Doninha! Essa atenção em todas as pessoas! Então, tem problema! Por exemplo, a hora que a dona Doninha canta! Ela já fica respeitando o macaco! Desde pequena, eu gostei do teatro! Me sentia feliz de fazer os outros também felizes! E sempre que eu podia, nós aprendíamos também através de dramatizações, porque nós aprendemos muito como o teatro é uma ciência social, uma arte social, ele nos completa muito! Também a arte teatral, ela nos deixa mais abertos, né? E com muito mais facilidade da gente se entrosar, se inteirar, não é? Como eu gosto muito de teatro, eu já produzi peças teatrais, como a história de Nossa Senhora de Fátima, que nós fizemos uma visita ao monumento em Portugal. E também uma outra peça que escrevi foi de Nossa Senhora de Guadalupe. A gente esteve também visitando o México e lá eu vi a importância que é a fé no México. Também eu produzi uma outra peça que foi com relação à Cora Coralina, que criou a tia do vizinho. E agora que nós estamos trabalhando a peça O Macaco e a Velha, a gente está muito feliz. É uma peça intergeracional, onde estão crianças, jovens, adultos, avós, fazem parte dessa peça, em que o Jones Diniz, como todas as peças que nós criamos, ele foi o diretor, ele está dirigindo também essa peça que nós vamos apresentar no Festival de Teatro em Santiago, agora em outubro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí